Me abandono nas palavras não ditas, no beijo que não roubei, me vejo no amor não correspondido, na tristeza de uma despedida, me encontro na solidão dos meus pensamentos, nos sonhos roubados de mim, fujo de mim, mas não fujo dos sentimentos que me escravizam, não tenho medo da entrega, mas tenho medo do seu resultado, prefiro os espinhos à rosa, pois eles me ensinam a viver, sou os meus encontros, sou os meus desencontros. Tchau, tchau.